Olá, muito boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, 2 de março. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Inaugurado o Centro de Distribuição da Zona Franca de Manaus, aqui no Espírito Santo. Polícia prende homem que fabricava armas e vendia para traficantes da região de Terra Vermelha, em Vila Velha. BR-259, entre Baixo Guandu e Colatina, é liberada para carros pequenos no sistema Pariciga. E na esquina da Record News, tem o reggae da banda Herança Negra. Então não saia daí, porque o Link Espírito Santo está no ar. Muito obrigada pela sua companhia nesta sexta-feira. Foi inaugurado hoje um Centro de Distribuição da Zona Franca de Manaus, aqui no Espírito Santo. A unidade fica em Cariacica e vai gerar já no começo das operações 130 vagas de emprego. O governador do estado, Paulo Artung, inaugurou nesta sexta-feira o entreposto da Zona Franca de Manaus no estado. O espaço fica em Cariacica, na Grande Vitória. O espaço vai receber produtos de 500 empresas que atuam no polo industrial do Amazonas e fica livre do pagamento de impostos durante 10 anos. Artung falou da importância do entreposto para o Espírito Santo. A ideia nossa é que a gente desenvolva uma linha de cabotagem Vitória-Manaus, porque isso vai criar um diferencial de custo logístico para a distribuição dos produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. O governador ressaltou que o estado vive um bom momento de negócios e a expectativa é de um 2018 positivo na economia. Lá atrás, quando nós estávamos enfrentando toda a sorte de dificuldade, eu disse, olha, estamos no caminho certo. E disse mais, o Espírito Santo vai sair na frente dessa crise. Está claro, lá no ano passado nós já crescemos mais do que o Brasil. Geramos mais empregos do que foram destruídos no nosso estado. Então, assim, saímos na frente e eu acho que 2018 vai ser um ano muito bacana para os capixabas. Este é o armazém do entreposto da Zona Franca de Manaus no Espírito Santo. Conta com 12 mil metros quadrados e vai gerar cerca de 130 empregos. O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo avalia a inauguração do entreposto como positiva para melhorar a economia e o setor industrial capixaba. A indústria de Manaus produz muitas partes e peças e provavelmente aqui no Espírito Santo nós vamos passar a manufaturar essas partes e peças, agregar mais valor. Então, acho que é uma notícia importante para a indústria do Espírito Santo. Assim, somando-se a uma semana extremamente rica de notícias positivas, como foi a divulgação da ampliação do Porto Céu, o fato da Fibra ter anunciado que vai construir a fábrica de bioóleo em Aracruz. Nós ontem tivemos a formalização da licença de instalação do Porto Central. No norte do estado, tivemos a notícia também de investimentos da Marco Polo. Então, acho que o Espírito Santo está vivendo um momento muito positivo, muito próspero e a indústria está aproveitando desse momento, gerando emprego e trazendo cada vez mais desenvolvimento para o estado. O investimento para a instalação do entreposto foi de 2 milhões de reais. O DENIT confirmou hoje que a BR-259 terá meia pista liberada para carros pequenos e de urgência a partir de hoje. Agora, às 6 horas da tarde, foi a liberação. Mas as operações serão suspensas durante o período de detonação das pedras, movimentação dos blocos ou em caso de chuva intensa. A BR estava totalmente interditada desde o dia 6 de fevereiro, quando houve um grande deslizamento de pedras. A polícia prendeu hoje um homem que fabricava armas e fornecia para traficantes da região de Terra Vermelha. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, mas a polícia só conseguiu executar duas prisões. A ação foi realizada na região da Grande Terra Vermelha. Com Yuri Santos Silva, de 27 anos, foi encontrado material usado na fabricação de armas similares a esta. A investigação iniciou em dezembro do ano passado, em que a gente identificou que havia uma pessoa vulgo serralheiro que estaria fazendo armas e consertando armas para o tráfico na Grande Terra Vermelha. Depois de investigações, nós conseguimos identificar como Yuri, sendo Yuri. Nós tínhamos um endereço dele, porém ele fez a mudança desse endereço e aí, em parceria com a Polícia Militar, nós conseguimos localizar o novo endereço dele que nos proporcionou a busca e apreensão hoje e o encontro desse material. Segundo as investigações, Yuri fabricava e fornecia armas de fogo a gangues e rivais na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Vizinhos que moram próximo à serralheria contaram à polícia que o local nunca estava aberto ao público, o que levantou ainda mais a suspeita dos policiais. Enquanto nós estávamos cumprindo a busca e apreensão no local, alguns moradores que vieram nos procurar informando que eles sempre suspeitaram de alguma coisa ali na serralharia porque ele trabalhava sempre de portas fechadas e não havia atendimento, as pessoas procuravam, não havia esse tipo de atendimento. O criminoso estava sendo procurado pela polícia desde o ano passado. Na Grande Terra Vermelha tem uma guerra entre as facções rivais ali e o Yuri fornecia arma para os dois lados e por isso ele teve que se mudar do local e nesse período a gente foi acompanhando para tentar identificar esse novo endereço dele, o que foi possível na busca e apreensão de hoje. Além de Yuri, a polícia também prendeu Renato Sulo, um dos gerentes do tráfico na região. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você acompanha outras notícias que foram destaque nesta sexta-feira aqui no estado, então não saia daí. Agora são seis horas e sete minutos, nós temos aí imagens ao vivo da Praça Getúlio Vargas no centro da capital. Link Espírito Santo sempre ligado em você. Música 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 Estamos de volta com o nosso link, agora nós vamos à nossa redação com a Carol Monteiro, que tem outras notícias desta sexta-feira para a gente. Oi Carol, muito boa noite para você. Boa noite Adriana, apesar de 85% da população estar vacinada, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou 3 casos de febre amarela aqui no Espírito Santo. Outros 13 casos estão em investigação com quadro indicativo também de leptospirose, febre maculosa, dengue e outras doenças com sintomas semelhantes. Vale ressaltar que os casos confirmados no Estado são de febre amarela silvestre, ou seja, com transmissão ocorrida na área rural. Bom, e a bancária de 46 anos, que foi presa fazendo sexo com um menino de 13 anos, confessou o crime ontem na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela está presa na Penitenciária Feminina de Cariacica desde o dia 18 de fevereiro. O estupro aconteceu no dia 17 de fevereiro. O menino era um guardador de carros e não conhecia a mulher, que é separada e tem uma filha universitária. A bancária levou o menino para o Morro do Moreno, em Vila Velha, e um policial militar percebeu a situação. Ela foi presa em flagrante, mas não tinha confirmado o fato até então. Segundo o delegado Lorenzo Pasolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, foi solicitado que a mulher, que já estava presa, prestasse um novo depoimento, já que na primeira vez ela se manteve em silêncio. Ainda de acordo com o delegado, a mulher contou que ingeriu bebida alcoólica, que realmente aconteceu e que ela estava arrependida. A mulher foi indiciada por estupros de vulnerável, com pena de 8 a 15 anos de reclusão. O delegado explicou que o fato de ter confessado pode ser um atenuante à pena. E mudando de assunto, o início das multas na faixa exclusiva para ônibus na Avenida Dante Michelini foi adiado para o mês de abril. As câmeras vão funcionar nesse mês de março, mas apenas em fase de adaptação. A Prefeitura informou que vai fazer uma campanha para informar sobre a chamada Linha Verde, por onde vão passar só ônibus. As câmeras vão fazer a leitura dos veículos que entrarem na faixa. O objetivo é melhorar o trânsito da avenida, dando prioridade para quem usa o transporte coletivo. Ao todo, são 16 câmeras de vídeo monitoramento. Na Linha Verde, também vão ser possível trafegar ônibus escolares, particulares de excursão e turismo, micro-ônibus e táxis. A faixa vai funcionar entre o Pir de Iemanjá e o cruzamento da Dante Michelini com a Avenida Norte-Sul. Um trecho de aproximadamente 4 quilômetros. Vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, das 6 da manhã às 2 da tarde. E o diretor de negócios comerciais da Infraero, Marques Martins Rodrigues, veio hoje à Vitória acompanhar as instalações comerciais do novo aeroporto. Convidado pela senadora Rose de Freitas, o diretor afirmou que está na expectativa que tudo esteja pronto até o dia 29 deste mês, data prevista para a inauguração do novo terminal. E por isso, a importância de acompanhar o ritmo das obras dos empreendimentos. Estão programados 71 pontos comerciais, entre eles farmácia, padaria, ótica e restaurantes. E mudando de assunto, uma cadela capixaba vai ao Rio de Janeiro buscar o bicampeonato de surf. A cadela Maia se prepara para a sua segunda competição de stand-up, que acontece amanhã na tradicional competição Rei de Búzios, quando no ano passado levou o primeiro lugar na modalidade sup-dog, onde o cão e o tutor fazem o percurso juntos do pranchão. Este ano, além de Búzios, Maia e o microempresário Gilson de Moraes Júnior se preparam também para competirem no Surf City Surf Dog, considerado o maior campeonato de surf para cachorros, realizado anualmente na Califórnia. A cadela da raça australian, Kettle Dog, começou a surfar com 3 meses de idade, em Marataízes, no sul do estado, onde mora com seu dono. Gilson é um dos pioneiros na prática do surf e suas modalidades há mais de 35 anos, e percebeu que Maia gostava do mar e entrava na água sozinha. A raça, que tem muita energia, é considerada uma exímia nadadora. Além do surf, os dois praticam kitesurf, stand-up e skate. E se o mar não está para peixe, está para cachorro, né? Boa sorte para Maia e para o Gilson. Adriana? Que bacana, Carol. Muito boa sorte aí para a Maia. A gente vai ficar aqui na torcida. Bom, mudando de assunto, para combater a violência contra a mulher, um problema grave aqui no Espírito Santo, não basta apenas oferecer assistência à vítima. É preciso também trabalhar com o agressor, para que novos casos não aconteçam. E quem vai trabalhar com esses homens, precisa estar preparado. Esse é o assunto da entrevista exclusiva de hoje, com o Rodrigo Schroeder. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica contra a Mulher, do Ministério Público Estadual, realizou uma oficina de capacitação para a reeducação de homens agressores. E sobre esse assunto, eu converso com o professor, filósofo e coordenador do projeto Tempo de Despertar, Sérgio Barbosa. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Sérgio, para quem é direcionada essa oficina? Essa oficina é direcionada para todos os facilitadores que desejam coordenar os grupos de homens autores de violência contra a mulher. E aí é direcionado para pessoas que estão ali no contato com as vítimas, com os agressores, no caso. Sim, esses facilitadores são pessoas que vão coordenar os grupos, recebendo os homens indiciados pela justiça, porque cometeram algum tipo de violência contra a mulher. Então, eles vão organizar o grupo, fazer a ficha, fazer a chamada e depois fazer a conclusão com uma avaliação dos grupos. Sendo capacitados essas pessoas, de que forma que essas oficinas são ofertadas para esses homens? Como que ela ocorre e qual é o objetivo dela na prática? Os grupos de homens, eles vão passar por um processo de educação. Na verdade, é uma oficina em que vai discutir, debater vários assuntos, como o machismo, a violência, a lei Maria da Penha, tudo aquilo que levou esses homens a cometerem violência contra a mulher, inclusive o alcoolismo e drogas. A oficina faz parte de um projeto que você é o idealizador, que é o Tempo de Despertar. Existem outras ações desse projeto? Quais são? Sim, o Tempo de Despertar, além de trabalhar, de intervir diretamente com o homem que cometeu a violência, ele também produz material preventivo. para homens que não têm boletim de ocorrência ou para homens que têm dúvidas sobre como se comportar, como entender a equidade de gênero e como respeitar a dignidade das mulheres na sociedade. O projeto existe desde 2014, não é isso? E quais são os resultados, os números que vocês já tiveram com os homens e quantos homens também já passaram e quais resultados que vocês já tiveram desde 2014 até agora? Desde 2014, o projeto já atendeu 114 homens. Desses 114 homens, apenas 2% cometeu reincidência, visto que nos anos anteriores, antes da existência do projeto, 76% era o índice de reincidência. Entendi. Mesmo participando das oficinas, eles continuam respondendo aos processos, a que levaram até mesmo até a oficina, né? Como é que isso funciona? Sim, o homem, ele é indiciado, ele tem que participar do curso durante 10 a 12 semanas, durante duas horas e eles, isso não desobriga a pena, a condenação, o processo continua seguindo até no final, quando ele saberá qual é ou qual será a sentença. Diante disso tudo, assim, dessas ações, desse resultado que é positivo, que é muito positivo, né? Que vocês têm lá no projeto, na duração do projeto, quais outras ações que você acredita que a gente ainda precisa ter ou realizar para que a gente tenha números de violência contra a mulher menores, uma realidade diferente do que a gente tem agora? Com certeza, notificação. A notificação nos vai dar, nos dará melhores números, delegacias, postos de saúde, agentes comunitários de saúde, notificar essa violência para você ter um número real do que acontece na sociedade. É, gostaria de agradecer, Sérgio, sua presença aqui no link. Eu que agradeço o convite. Adriana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. A seguir, tem a esquina da Record News. Hoje é dia de reggae aqui no nosso link com a banda Herança Negra. Então não sai daí. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Sexta-feira, claro, como você já sabe, é dia de música aqui no nosso link. É dia da nossa esquina da Record News. Hoje a gente vai de reggae, viu? A Carol Monteiro recebe a banda Herança Negra. Fala aí, Carol. Olá, Adriana. Boa noite. Boa noite a todos ligados aqui no Esquina Record News. Hoje é sexta-feira, mais um dia de esquina. E hoje recebendo os meninos do Herança Negra. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigada pela presença. Bom, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo, saber da história da banda. Tem nova formação, novas músicas, novos projetos. Mas antes a gente já começa a sexta-feira com música. Eu vou pedir para eles começarem o nosso programa. Vamos lá. Ela diz que ainda é cedo demais, demais para ficar tão colado assim, sem saber o que quer de mim. Agora quero ter certeza pra saber se é constante ou não. Se é pra sempre então, se é como o céu, se é como o mar. Não sei te esquecer, só sei que quero amar. Se for sincera então, seus olhos brilharão. She's got to know that is alright. Right, yeah, she's got to know that is alright. Yeah, 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 yeah. Sensacional. Começar o final de semana assim, nada mal, né? Isso, obrigada mais uma vez. Jura, John e Johan, sejam bem-vindos. Obrigada aí pela presença. Bom, conta pra gente, já são quase 20 anos de história do Herança, né, John? Exatamente, cara, a gente tem uma estrada já aí, né? E esse ano a gente volta aí com essa formação bacana, com a... Formação nova. Com os projetos, né? E esses 20 anos foram muito importantes pra que a gente tenha resgatado essa energia e essa vontade de estar fazendo esse som, essa caminhada nova. Bom, cada um vinha de uma banda, cada um já tava no meio da música, como é que foi a história? Como é que juntou com essa formação, com esse time novo aí? Bom, time novo, Jura Fernandes, Johan e diga lá, Jura. E o Kim, né, que também voltou, que é um dos guitarristas que é desde o começo. Bom, eu encontro com o Jonas porque eu tinha aquela auge da fase que tinha casaca, macuco, tudo virando, ia ser o momento do Espírito Santo. A gente se encontrava muito. Eu tocava no casaco, ele tocava no herança e a gente encontrava nos bastidores. Sim. E sempre pintava um convite, a gente chegava a fazer algumas coisas com ele, assim, de convidar, de ir lá fazer um show, não sei o que. E o mundo girou, a terra rodou e a gente se encontrou aí nas noites, assim. Ele perguntou pra mim, pô, vamos fazer? Quer fazer com herança? Eu já não tava mais no casaco aí, pô. Eu já não tava mais no casaco aí, pô.